Blue Space Blue Space Blue Space Blue Space Blue Space Estou entrando! Boa noite! Boa noite! Boa, fraquíssima, pra pausa, né? Não vai pra de novo, tá com a vancô Boa noite! Boa noite pra vocês, nós começamos uma leitura dinâmica o seu análise digital para você que perdeu as notícias importantes da semana porque estava assistindo Netflix então, notícias importantes da semana, gente o macaquinho do latino morreu do Elvis o latino foi atropelado a investigação a polícia descobriu o bilhete testado pelo macaco abre aspas eu não aguentava mais o latino suicídio, né gente tecnologia um aparelho novo é capaz de medir quantos viados tem por metro quadrado o primeiro teste foi realizado na rua Freita Neca o aparelho explodiu essa foi a duas perspectivas notícias da semana pacaco, latino gente, vamos falar de viagem hoje, eu vou trazer ela que é viajada que a Glória Maria tem série de passaportes vamos ver quantos ela tem pano de turismo minha amiga Cláudia Trivago pode aplaudir, Cláudia Trivago vai um aplauso grande sorte de turismo vai um aplauso tudo bem, Cláudia? tudo bem, tudo bem você é viajada, né super viajada e agora a Maria falou que você pede passaportes tem quantos de passaportes? meu Deus 18 18 passaportes não, 18 bilhete múrido porque gente é longe onde eu for quaisquer as matérias então você nunca saiu pra fora é tão longe que é fora qual lugar é mais longe do que você já foi? Guaraná Guaraná 4 reais ele pega o trem e vai pra Guaraná você sabe quanto você gasta no trem comprando biscoito fogo de ouvido comprando capinha de celular comprando chocolate super eles vendem é aquela churito prestígio você pode coisa e essa é a quarta você pode então a Paldinha do Ibarro tá aqui pra falar que você que mora na cidade de São Paulo quer batear tem nada muito aí sem graça dá muito um doente com o perigo que gosta de morrer pode ter morrida qual o carro da sua indica? na favela de Riofas você vai lá comprar um pate e a polícia aparece sai louca pô eu fui tá porque ela vai pagar e sei que você você vai bater um pate é pão de coco você vai ser pão de coco a gente vai correr pra vai para onde? lá do que estão pedindo que já faz um pate quem quer fazer pão pra barato pra onde? lá no tiozulu com voz com voz lá é tudo barato gente você tem esses copinhos de agudo de potinho de banco aqui tá caríssimo lá você comprou de um litro e a ponte tá de arredo é do meu corpo de foda quanto é pai? o litro do iaput na rola do du? é 3h50 perto da vanidade assim do piscinete e aí eu vou tomar agora mesmo como eu venci a morrer eu vou eu vou eu vou tomar no outro não tem cara vai pra barato eu não consigo pra quem quer ter o tempo pra um lugar pra quem para a bicha deve ficar calma rapaz que é? vai pra onde? ah, pra fumar vacina onde tem chafariz chafariz outro pessoal toma maconha árvore aonde? ela passa na cena eu não sei você ainda fica sem o tênis é pra que ela tem que tudo você hein, você divide com as pessoas ali bom, pode essa dica de nojento e vago é a dica que você pode chamar aí na facada pra quem quer romance já é pelo cara romance romance é é um pouco romance é um pouco romance é um pouco romance é um pouco romance não é um pouco romance não é um pouco romance depois das seis elas saem do trabalho então elas vão tudo pra lá e tem umas gôndolas assim, olha você fala e é mas elas vão entrar e vão você entra nossa você escorreria até na danizinha e tem que ter um atestado lá atestado a febre avarela porque se eu já fui pro ver na academia a febre avarela você tomou a vacina e pra quem ah, não fome eu quero colocar um pra comer vai pra olhar pro space pra olhar pro space pra olhar pro space não tem, só antes mas que rumo 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 sai tá você vai 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 à h assistir, vou chamar ela, minha amiga, Ana Netflix, pode ser você, a minha Netflix. Vamos ver. É da bestia. Você que é algo que não vai deixar, você que não vai descer pra bachada, você que não vai visitar a família que é viciar, a família que é vergonha de você que é alguém, vai ficar em casa vendo o quê? Black Fritz. Qual o nome? Black Fritz. Fritz? É. Você vai estar dita pra bicho aqui, não tem como viajar na Páscoa. Agora vai aparecer este feriado, estreia, filme, para a vida. Fala sobre o quê, mamãe? Fala sobre o chuco. Chuco? Qual é o que é? É um drama? É, é um drama, a bicha é viciada e chuca. Ela começa a fazer chuca, gente. É que ela coloca a mangueirinha. Bandeirinha do jardim, né? Ela coloca a mangueira do chuveiro, só que ela coloca 2 metros dentro do panela. Do panela? Ela tem que dar temperatura de inverno. E ela cozinha todo o alimento. Aí depois ela começa a saltar. Cai o ratatulho, né? Aí quando está tudo movimentado dentro da vitamina, ela solta. É, aí depois ela vai vendo se a água ficou botada numa coisa boa, foda. Como é o nome é esse? Tá bom, tá bom? O nome desse filme é? A forma da água suca. Três indicações ao Oscar. É drama, né? É drama, né? É drama, né? É drama. É filme, cu, com água potável. É roteiro, com água potável. É roteiro, com água potável. É roteiro, com água potável. Então aí o próximo filme também vai estar nesse final de semana. Você é viado que vai ficar em casa. Três bichas que vão se cuidar do ex-namorado. São três bichas que vindo? O que elas falam depois do ex-namorado? É... Elas vão dar pra eles sem fazer a chuva. Elas vão dar pra eles sem fazer a chuva. É uma vingança. Qual o nome do filme é minha? Vingadores. Olha que fica gostosa, você tá vendo, né? Pra assistir no velhado. Próximo filme, Ana? É a história de uma bicha. Ela era praticamente... Ela tava no viado, né? É. Ela tava no viado, né? É. Aí essa bicha, ela foi no Gatilume, é roteiro. Tá. Com o empreendedor no travesseiro dela. Ela se mudou pro Gatilume. Ficou lá anos, saiu? Ficou há anos dentro do Gatilume. Ela não via mais nada. Ela ficou cedo. É a história sobre a cegueira? É. Mais ou menos. O filme é esse aí, ó. Ótimo. Ótimo. Eu doer, gente. Só dica a coisa. Próximo filme, ô... A linha... Então, é a história do mágico. Esses mágicos de bairro. Pobre. Em farol, entendeu? Com bolinha. É. É o mágico pobre, gente. É o mágico pobre. É o mágico pobre. É o mágico de Osasco. Baii. Me dá pra ter muito tempo. Quem tá gostando das dicas de filme? Quem tá gostando? É pra gostar assistindo a Oriane. Ele não vai ter um não. Ah, eu tenho um. Maravilhoso. Você tem um посмотрим? Eu assisti. Essa foi de um Nordestino. E eu falar que o Paulo tem nada. É fudido. E a vida dele mudou. Agora ele tá outra pessoa, amor. Mas é pra ela do filme? Transforma. mas não é isso não não vai limpar da baila e eu que me chamava da avalancha botou uma torta e ficou excheado a luta foi o que? um filme gente é um filme crítico é um documentário é um documentário da vida da Fugete Ela tá no aeroporto Ela fica nos aeroportos Não pode passar ninguém pra moço pela chama Pra tirar foto com ela Ela encontrou o que no filme? Ela encontrou esse filme É A Pera e A Fera Olha só Olha lá que o peixe encontrou a Thaís Araújo Corre a Fera! A Fera! Segurança! A Fera! Ou ela vai dar paninho porra mesmo